Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade. Realmente, eu não sou membro dessa comissão. Não sou membro porque nós temos uma limitação de tempo. Como deputados, nós temos que trabalhar em diversas comissões ao mesmo tempo. Eu estou em mais de seis comissões, então a comissão de ética acabou ficando de fora. Mas, senhor presidente, como deputados, temos direito à fala. E temos direito à fala porque representamos, eu represento 72.156 paulistas que me escolheram para estar aqui. Paulistas que têm uma opinião muito formada sobre o que aconteceu, sobre a denúncia que foi feita e sobre esse processo. Inclusive, sobre o relatório desse processo. E esses paulistas que estão assistindo essa transmissão aqui ao vivo, eles não estão presentes. Nem a assessoria está presente, só temos deputados aqui. E eles estão assistindo esse vídeo aqui e eles têm certeza de como vai votar cada deputado. E esses deputados que votarem a favor da absolvição serão cobrados pela postura, pelo voto, pelas manifestações. Porque o que está sendo conversado e discutido e decidido hoje são os atos que foram praticados por deputados que estão aqui no mandato. Não está se discutindo nenhum outro tópico. Então, presidente, agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a coragem e a disposição dos colegas que estão presentes. E eu queria esclarecer só um último ponto aqui. Que muito se foi falado de acordos para absolver um, absolver outro. Esses acordos que foram feitos, eles tratavam de matérias diversas. Matérias que, por justiça, nem deveriam estar na comissão de ética. Então, o que a gente tem que aprender a separar é o abacaxi da maçã e tratar com igualdade aqueles que são iguais. E com desigualdade os desiguais. Então, o tratamento que será dispensado hoje para o sindicado é o tratamento devido. Que deveria constar no relatório e não constou por orientação do PT. Tem o documento do PT, está aqui, em cima da mesa. Orientando os deputados do PT a absolverem André Janones. Do pessoal também, porque o pessoal, o PT... Então, pessoal, quero só agradecer a oportunidade, ceder aqui o restante do tempo à deputada Júlia Zanatta e desejar a todos um excelente dia.